Tradução narrada com Fernando Castro. Na tradução de hoje, Broken Vassels, Vasos Quebrados. Todos esses pedaços, Quebrados e espalhados, Em misericórdia reunidos, Reparados e refeitos, De mãos vazias, Mas não desamparados. Eu fui libertado, Eu fui liberta, Maravilhosa graça, Quão doce o som, Que salvou um miserável como eu, Eu estava perdido, Mas agora fui encontrado, Eu era cega, Mas agora eu vejo, Oh, eu posso te ver agora, Oh, eu posso ver os olhos, Eu posso ver o amor em seus olhos, Descendo sobre nós, Levantando o quebrado, Para a vida. Você toma o nosso fracasso, Você pega a nossa fraqueza, Você coloca seu tesouro, Em potes de barro, Então pegue este coração, Senhor, E eu, Serei seu vaso, Para o mundo ver sua vida em mim, Maravilhosa graça, Quão doce o som, Quão doce o som, Que salvou uma miserável como eu, Eu estava perdida, Mas agora fui encontrada, Eu era cego, Mas agora eu vejo, Oh, eu posso te ver agora, Oh, eu posso ver os olhos, Eu posso ver o amor em seus olhos, Descendo sobre nós, Levantando o quebrado, Para a vida. Oh, eu posso te ver agora, 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 Oh, eu posso te Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cega, mas agora eu vejo. Oh, eu posso te ver agora. Oh, eu posso ver o amor em seus olhos. Que desce sobre nós. Que levanta o quebrado para a vida. Essa foi a tradução narrada de Broken Vessels, Vasos Quebrados, Hillsong Worship. Amém. 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 Amém.